Então, primeiro eu queria agradecer ao Ecosol, ao professor Pedro Espanha, a Luciane, pelo espaço aqui para eu vir nesse seminário. A proposta do seminário é discutir a agroecologia a partir da cidade, olhando para as experiências da MST em Porto Alegre, na região metropolitana, que é no sul do Brasil, Porto Alegre, e as práticas agroecológicas, inventando como práticas comunitárias cada vez mais ligadas a movimentos sociais com visões de transformação social e ambiental. E essas práticas têm trazido à tona várias disputas sobre o acesso à terra, acesso aos espaços públicos, à água, e ao fazer isso, essas práticas vêm se constituindo também como formas alternativas de produção do alimento, mas não só, também formas de produção do espaço metropolitano, porque elas privilegiam a reprodução da vida e a apropriação dos territórios de múltiplas formas. Então, esse na verdade é uma experiência de um conglomerado de cooperação do MST, que constitui uma alternativa possível de um sistema de produção, circulação e consumo baseado em formas associativas de trabalho. é uma pesquisa que eu comecei há um ano, em dezembro de 2021, então não tenho ainda muitos resultados, mas tenho alguns que eu preciso aqui para a gente discutir, e vou apresentar também o referencial teórico da pesquisa. O ponto de partida dessa pesquisa é o campo da teoria crítica urbana, do direito à cidade, o direito à cidade entendido como direito das famílias trabalhadoras de produzir uma outra cidade, de lutar por um projeto de cidade que responda às suas necessidades, desejos e interesses, então indo além do simples acesso a bens e serviços, mas faltando o que será produzido e, sobretudo, como será produzido. Então, as práticas da agroecologia, elas integram uma diversidade de ações coletivas, protagonizadas por organizações sociais, movimentos populares, comunidades nas periferias das cidades brasileiras, que apontam para outras formas de produzir a cidade, ampliando as alternativas dadas pelo capitalismo para o atendimento das necessidades sociais, indo além dessas alternativas e pensando em outras formas de produção da cidade. E aí, nesse sentido, os movimentos sociais cumprem uma função estratégica, que é a de agregar diferentes particularismos, lutas pontuais, num discurso político mais abrangente, abrangente, numa luta comum, mais abrangente, sem perder a solidariedade de base dessas experiências e a gente parte, então, nessa pesquisa de pensar a cidade como a escala onde podem se formar as redes, as trocas, as conexões intercomunitárias e entre coletivos e movimentos também. Então, é na cidade que as experiências populares podem superar essa fragmentação que está dado nos territórios. E para pensar a cooperação da cidade, eu trago a perspectiva da economia solidária do José Luz Corazio, que é o economista argentino, do campo da economia urbana e regional, e ele propõe a economia solidária como uma construção possível, que deve partir das práticas econômicas populares existentes. Então, essa transição da economia popular para uma economia popular solidária se dá a partir do domínio do território pelos grupos populares, a partir do momento que as diferentes experiências se complementam na cidade. Aí, no movimento agroecológico, então, a luta pela formação de redes de produção e consumo de alimentos saudáveis vai orientando uma luta pelo direito de produzir coletivamente uma outra cidade, com outros parâmetros de bem-estar urbano, com outras formas de atender necessidades sociais e vai se constituindo como um campo de disputa intersetorial pelo direito à cidade. Eu digo intersetorial porque ele vai endereçando vários temas que historicamente estão pautados nesse campo. Então, o acesso à água, à moradia, ao trabalho digno, o acesso à terra, à soberania alimentar, aos serviços urbanos. E, ao fazer isso, ele se encontra várias barreiras impostas pela cidade na forma como ela se organiza, na forma como a materialidade da cidade capitalista está colocada, na forma como se dá a circulação de pessoas, de mercadorias, e essas barreiras vão gerando uma série de conflitos. Então, a agroecologia urbana pauta o acesso ao saneamento, mas um saneamento que garanta uma integração entre resíduos e engenheiros, então aquilo que seria descartado passa a ser integrado com um insumo orgânico na produção, isso é central para a agroalimentação, para a fertilidade do solo, o fechamento dos ciclos hídricos e de nutrientes, todas as coisas que não estão dadas nos grandes macrosistemas de infraestrutura da cidade capitalista. Então, a agroecologia pauta o transporte, mas um transporte público que garanta a possibilidade dos agricultores se encontrarem, então que não seria um transporte que conecta só centro-periferia, mas que garanta a mobilidade entre bairros populares e territórios populares diversos. Pauta o acesso à água, mas uma gestão coletiva da água, pauta a moradia, mas ampliando a ideia de moradia, pautando o direito de morar e plantar na cidade, colocando vários limites, tensionando os limites de avanço do imobiliário em áreas de agricultura tradicional e vários metrópoles brasileiros, a gente tem visto conflitos nos planos diretores, na luta por zonas agrícolas. Então, na medida em que traz os princípios do bem viver, a agroecologia urbana vai atualizando a própria agenda de lutas da reforma urbana. Então, é um pouco daí que parte a pesquisa. E aí, eu proponho olhar especialmente para as infraestruturas, entendidas aqui como as condições sociais e materiais que permitem aos membros da sociedade produzir e reproduzir os requisitos materiais da sua existência, mas pensar a infraestrutura na mediação entre a construção de uma economia popular solidária possível e a sua materialidade urbana na cidade. Então, pensar a infraestrutura nessa mediação. E aí, chegando, aproximando do contexto metropolitano específico de Porto Alegre, o primeiro mapa do lado esquerdo é o mapa da taxa de urbanização, então, claro, ali no círculo vermelho, que é a região metropolitana de Porto Alegre, a gente tem a maior percentual de população vivendo em áreas formalmente reconhecidas como urbanas. Então, tem uma tendência de extinção das áreas rurais nos municípios metropolitanos, né, isso vem permitindo o avanço do mercado imobiliário em várias áreas de agricultura tradicional, não só em Porto Alegre, mas também em Rio de Janeiro e em várias outras metrópoles. O segundo mapa é para mostrar o número de estabelecimentos da agricultura familiar da metropolitana, então, tem presença de agricultura familiar, mas quando a gente olha a agricultura não familiar, a gente vê que é um número maior de estabelecimentos que prevalecem quase na maioria dos municípios da metrópole, né, então, tem essas duas formas de produção. Depois, a gente tem o avanço da soja, o avanço da manucultura, né, o Rio Grande do Sul produz 15 milhões de toneladas de soja por ano, é o terceiro maior produtor de soja nacional, esse número triplicou nos últimos 10 anos e a área de produção de sódio dobrou nos últimos 10 anos, então, essa é uma questão que o MST tem que enfrentar, inclusive, dentro dos seus assentamentos. Depois, a gente tem a produção do arroz, né, o Rio Grande do Sul é o maior produtor do Brasil de arroz, 70% da produção nacional e 10% da produção mundial, então, é uma produção muito relevante, é importante dizer que no Brasil 90% da produção do arroz é da agricultura patronal, não é da agricultura familiar mais, isso a gente viu uma mudança importante do último censo agropecuário, né, dos anos 90 ainda para o último censo de 2017, então, a agricultura não familiar produz 90% do arroz e nesse contexto a produção do MST representa só 0,3% da produção total de arroz do Rio Grande do Sul, mas quando a gente olha para a agricultura orgânica, o MST é responsável por mais de 80% da produção de arroz orgânico e é o maior produtor de arroz da América Latina. Então, aqui no mapa que mostra a distribuição de estabelecimentos da agricultura orgânica, a gente vê como que os orgânicos dependem muito mais do mercado consumidor dos centros urbanos, diferente do agronegócio e da produção de commodities que é escoado pelos grandes portos para alimentar outras indústrias, a gente tem a produção de orgânicos bastante concentrada na região metropolitana e depois o mapa que mostra as unidades de conservação ambiental, então, tem duas grandes áreas de proteção ambiental dentro da região metropolitana, um parque estadual e uma grande área de reserva de biosfera da Mata Atlântica. Então, a gente vê que, na verdade, tem uma série de atividades e usos que são conflitantes entre si, nessa metrópole, tem soja com produção orgânica, com agroecologia e são muitas vezes usos conflitantes com as diretrizes de planejamento também, especialmente nessa questão da conservação ambiental. E aí, dentro desse contexto, tem a experiência do MST, que reúne 35 assentamentos na região metropolitana, 1.680 famílias assentadas, 7 cooperativas, 5 agroindústrias, então é um universo bastante amplo. O que está pintado de laranjinha é o que é a região metropolitana institucional, que é reconhecido institucionalmente como região metropolitana, e o achurado da lista em vermelhas é o que o MST entende como metropolitana na sua organização territorial. Então, tem uma divergência, o MST estabelece na sua organização territorial uma região metropolitana que é mais ampla. E dentro dessas 1.680 famílias, nem todos assentados trabalham no lote, dos que trabalham nem todos são agroecológicos, então depois eu vou explicar qual foi o recorte que eu estou usando na pesquisa. Mas então, a pesquisa se propõe a responder essa questão principal, que é como que as lutas sociais para um sistema alimentar agroecológico tensionam o padrão de produção e organização do território metropolitano, e investigar o objetivo da pesquisa principal, a produção do espaço pelo sistema alimentar da MST na metrópole, focando nas transformações urbanas reais e potenciais que essas práticas agroecológicas produzem na direção de democratização da cidade, e quais são os principais desafios postos para que elas se tornem uma força coesa na disputa pelo fundo público e pelo acesso a tempo. Então, a ideia é destacar as interações campo-cidade, metrópole-região, a produção das infraestruturas para a reprodução da vida, a circulação dos alimentos nas escalas local, regional e nacional, e a incidência das ações políticas, das políticas públicas nessas experiências. Então, em que medida as políticas, como elas incidem nas possibilidades que as experiências têm de se consolidarem e de permanecerem ao longo do tempo. Então, o que eu estou fazendo é uma espécie de rasteamento socioespacial da cadeia produtiva de dois alimentos, de dois grupos de alimentos, na verdade, e como fontes principais da pesquisa, fontes primárias. Eu estou usando os planos de manejo dos produtores, que dão informações detalhadas sobre como que eles fazem a gestão do seu terreno, quais as tecnologias adotadas, quais as infraestruturas construídas coletivamente, dados das cooperativas do MST. Está em curso um questionário sobre as práticas agroecológicas e as frentes de comercialização, que tem como objetivo mapear esse circuito dos alimentos, a circulação dos alimentos na metrópole. O georreferenciamento dessas experiências, que é situar geograficamente numa base de dados os espaços de produção, essa produção. E depois, mais para frente, uma fase de campo em que eu vou fazer algumas entrevistas abertas e semi-estruturais. Eu vou para agora, em março, para mais uma fase de campo, que eu vou ficar um mês lá num assentamento, num município perto de Porta da Vida. Então, é uma pesquisa militante, que busca visibilizar e fortalecer as experiências de agroecologia do MST na metrópole. Tem um outro produto, além da tese, que eu estou construindo em parceria com o MST, que é o Atlas Agroecológico dos Alimentos Saudáveis na metrópole. Esse Atlas tem dois objetivos. Um é de incidência política, de pautar políticas públicas e de diálogo com a sociedade. Esses são os objetivos do Atlas para o MST. E também ser um instrumento de organização do trabalho, principalmente nessa frente de georiferenciamento, que é útil para eles, e eles não tinham conseguido avançar ainda. Então, na equipe do Atlas, eu estou trabalhando com três coordenadores do MST na metrópole e uma agricultora jovem, que trabalha com mais poder comigo, no levantamento do Estado. E esses são alguns estudos preliminares que a gente já fez para o Atlas. Então, a ideia é que ele tenha duas formas de divulgação, uma impressa e uma virtual, que possa ser aplicada também nas feiras e que a pessoa, de forma a fortalecer o vínculo entre os produtores e os consumidores, da pessoa ir na feira e saber de onde vem aquele alimento, qual é a história daquela luta e tudo mais. Então, o Atlas tem esses objetivos. E esse é um pouco para mostrar a organização territorial do MST na metrópole e o organograma como que está dado no território. Então, eles têm uma coordenação regional, que reúne todas as lideranças da metropolitana, uma coordenação executiva, que são todas as lideranças que trabalham nas cooperativas e depois se subdividem em dois braços. Uma que são os setores correspondentes aos grupos sociais, com vários grupos e temas, tipo educação, formação, gênero, jovens. E depois, nos grupos gestores, são as ferramentas de organização da produção em si. Então, tudo que está colorido com cor e cheia são os municípios onde estão localizados os assentamentos. E aí, eles organizam a estratégia territorial em quatro micro-regiões dentro da metrópole, que é a micro-região de Nova Santa Rita, que é na roxinha, mais ao norte. Uma micro-região bem para o interior, que é a de Encruzilhada, que é só um município, que é um polo de produção de frescos, que atende as feiras de Porto Alegre. A micro-região de Eldorado, que é uma área de produção de arroz, também muito expressiva, que é a maior, essa é para dentro do Guaíba, para o oeste do Guaíba. E a micro-região de Viamão, no litoral. E aí, o recorte da pesquisa é, são dois grupos gestores, na verdade, que é um do arroz ecológico e um dos frescos. O motivo desse recorte é porque são os dois grupos que adotaram 100% a matriz agroecológica, como matriz produtiva, são os que têm mais presença na região metropolitana. E também tem uma sobreposição das famílias que participam dos dois grupos pela forma como era feita a gestão da terra nos assentamentos. Que cada família tem um lote seco, que é um dos produtos frescos, e um lote banhado, que é o lote coletivo alagado, as áreas alagadas de produção do arroz. Então, um pouco por isso, o recorte. Então, o grupo gestor, na verdade, ele é uma ferramenta de organização social e produtiva, que se organiza por cadeia de alimentos. E o que ele faz é garantir a organização, a inserção das famílias assentadas num sistema alimentar baseado no trabalho associado. Então, é uma estratégia, na verdade, a principal estratégia da MST Gaúcho, de formação e politização dos trabalhadores. E pensando no quadro teórico da pesquisa, é, na verdade, o instrumento que faz essa transição das práticas individuais familiares às formas coletivas de organização do trabalho. Então, pensando essa transição da economia popular para uma economia popular solidária, ele parte das famílias e dos lotes individuais e vai coletivizando, dos grupos produtivos, associações, cooperativas, até chegar num sistema alimentar agroecológico, que é o projeto político que a MST aqui. Depois, aqui é para mostrar o organograma do grupo gestor do arroz ecológico, especificamente, né? Essa é a estrutura deles. Então, a gente tem uma coordenação que tem representantes dos grupos de base, mas tem um papel importantíssimo da cooperativa regional, que é a COTAP, é a cooperativa dos assentados da região metropolitana. Na base do conglomerado cooperativo tem as famílias, que elas se organizam em diferentes formas coletivas, algumas mais avançadas. Então, são 286 famílias agora, esse número já foi maior, depois eu vou mostrar porquê, mas são 286 famílias que se organizam. Grupos de produção, associação e cooperativas. O modelo mais avançado de associativismo são as cooperativas agrícolas, né? Eles têm a organização toda em autogestão, tem todo o maquinário e organizam sozinhos a produção, mas a COTAP tem um papel fundamental nessa gestão do grupo todo, né? Porque o que a COTAP faz, basicamente, é financiar a produção com fundo rotativo, não financiar fornecendo maquinário, todas as sementes orgânicas, garantindo toda a safra e depois a compra do arroz das famílias também. Então, a COTAP centraliza a certificação também do orgânico, de duas formas, eles têm a certificação tanto por auditoria, com contratação de uma empresa externa, quanto a certificação participativa, o projeto deles agora é migrar toda a produção para a certificação participativa. E a COTAP centraliza também uma frente de captação de recursos através de políticas públicas, que eu vou mostrar depois na discussão das políticas. Aqui é para mostrar como que essa organização se distribui no território, né? Então, o arroz está só em três daquelas quatro micro-regiões. A micro-região de Algarado do Sul é a maior, mais extensa, tem duas cooperativas de produção atuando. Uma é a Copa C, que é essa do município de Charqueadas, que tem uma produção importante de arroz, e uma aqui na beira do Guaíba, que é no município de Tapes, que é a COTAP. Então, a Copa C, ela tem uma agro-indústria completa, eles falam desde a produção, secagem, armazenagem, beneficiamento, a Copa C só produz e depois beneficia nas outras instalações. Na micro-região de Santa Rita tem a Copan, que é um caso exemplar, tipo a cooperativa modelo, assim, que eles querem tentar fazer com que todas as outras cheguem aonde a Copan conseguiu chegar também. Também tem todas as etapas de beneficiamento dentro da sua agroindústria. E na micro-região de Biamão tem a cooperativa. Além disso, eles têm sete distritos de irrigação, que são estruturas para fazer a gestão coletiva da agro, que eu vou mostrar depois, mas isso é central para eles conseguirem garantir a produção do agro ecológico. E aí, na comercialização, é um arranjo bem, extremamente complexo, eu estou trazendo aqui só um pouco do que eu já consegui sistematizar. Então, a Cotap, ela centraliza grande parte da comercialização, ela compra o arroz dos associados e ela tem um braço, que é uma outra cooperativa, que é só focada em comercialização, que se chama a cooperativa Terra Livre. Então, na escala nacional, a Cotap comercializa através do Escritório Nacional de Comercialização do MST, que foi criado em 2016, em São Paulo. Eles criam um escritório de comercialização para dar vazão na produção do arroz, para garantir o escoamento do arroz. Depois, eles começaram a escoar outros produtos que também tinham uma produção em maior escala no Brasil, mas o escritório foi criado primeiro por causa do arroz. E aí, o escritório nacional tem como principal frente os mercados institucionais, as compras públicas nos grandes mercados consumidores. Então, eles comercializam principalmente pelas chamadas públicas de Rio, Janeiro, São Paulo e Minas. Organizam também a comercialização em feiras nacionais e estaduais em todo o Brasil. E aí, no estado do Rio Grande do Sul, a Cotap comercializa também nos mercados institucionais, nas compras de alimentação escolar e compras públicas. E organiza ainda exportação. Então, eles têm uma frente de exportação importante para a Alemanha e foi para a Venezuela até alguns anos atrás. A solidariedade, que é a distribuição de alimentos com apoio de doações e programas que financiam compras públicas para doações. Eles distribuem em várias organizações urbanas. Tem as feiras, que é uma grande rede de feiras ecológicas. São 48 feiras orgânicas no município de Porto Alegre. E aí, recentemente, eles começaram a comercializar também, revendendo para outras empresas. Eles embalam o arroz terra-livre com o alogo de outras empresas. Essa é uma frente de comercialização recente, que foi uma estratégia frente à redução das compras públicas. Mas que eles garanteiam uma margem razoável no preço do arroz. E foi uma estratégia que eles adotaram nos últimos quatro anos. E aí, nessa frente de comercialização, tanto nacional como no Rio Grande do Sul, eles têm uma estratégia de intercooperação para viabilizar a logística. Então, o MST faz parte de algumas redes com outras cooperativas da agricultura familiar. E a principal rede é essa rede COPE, que é uma rede logística compartilhada, na unidade, onde fazem parte outras 44 cooperativas da agricultura familiar, em 31 municípios do Rio Grande do Sul. A fonte está errada aqui. Esse mapa é de uma pesquisa de doutorado que foi feita só sobre a rede COPE. Eu esqueci de atualizar depois. Mas eles têm na rede COPE uma distribuição integrada. Então, eles têm um aplicativo online, em que cada cooperativa indica as viagens que vai fazer e o espaço que tem livre no caminhão. E aí, o sistema faz um cálculo para viabilizar essas entregas, para otimizar o processo de entrega. Então, tem uma grande infraestrutura logística que é compartilhada, de frota de caminhões, mas também de entreposto e locais de redistribuição com refrigeração. E também é uma rede importante de lutas, de reivindicações frente aos órgãos públicos, mas também de troca de experiências. Então, a rede COPE foi o que garantiu a CONTAP conseguir fazer duas viagens semanais, por exemplo, para São Paulo. Porque antes eles não tinham conseguido viabilizar isso pelo custo. Então, aqui esse esquema é só para mostrar como que estão encajadas as etapas que são analisadas na pesquisa. Então, começa na produção do semestre. Depois tem a etapa do plantio, que já é coletivo, nos banhados de arroz, pelos grupos e pelas cooperativas. A certificação, nesses dois formatos, por auditoria e participativa. E tem a festa da colheita, que é um momento de ato político muito importante. A secagem e o armazenamento nos cílios, o beneficiamento nas agroindústrias. E depois as frentes de comercialização. Então, o grupo gestor é uma instância que planeja a safra previamente e organiza o que vai ser beneficiado onde, o que vai ser produzido onde, estocado onde. Então, essa infraestrutura ainda é um grande gargalo para eles. Na verdade, eles não conseguem ainda, por exemplo, armazenar todo o arroz que é produzido só dentro das cooperativas da MST. Eles têm que terceirizar uma parte do armazenamento com as cooperativas de agricultura familiar do entorno. Mas também com outras empresas. Então, eles têm projeto de agroindustrialização, de expandir essa infraestrutura. Mas, recentemente, foi impossível fazer isso através de políticas públicas. E aí, aqui, são algumas das práticas agroecológicas dentro do grupo gestor do arroz. Então, eles têm, por exemplo, é, na verdade, uma grande rede de trocas, de experiências e aprendizagem, né? E de politização através do trabalho, através da organização coletiva do trabalho. Então, eles têm uma leite da Resteva, que é o resto da colheita, que é incorporado com uma adubação orgânica no preparo do sol, na intersafra. Depois, eles começaram a desenvolver a integração da pecuária, das árvores, dos peixes, de toda a biodiversidade na produção, utilizando isso também como insumos orgânicos. A gestão coletiva da água nos distritos de irrigação, várias atividades de educação ambiental, experiências de saneamento ecológico para integrar, para ampliar, na verdade, a produção de insumos orgânicos. Uma série de cisternas e infraestruturas de captação de água de chuva. Então, são várias tecnologias. E aí, o que eu pretendo fazer é ir detalhando essas infraestruturas, para pensar, para discutir essa ideia da infraestrutura na mediação entre uma outra economia possível e uma outra cidade possível, a partir das experiências concretas. E aí, eu vou trazer só um exemplo, que é o do distrito de irrigação, para mostrar como que, destrinchando essas práticas, pode nos informar sobre a produção do espaço metropolitano. Então, a primeira experiência de distrito de irrigação, que é a instância de gestão da água, foi num assentamento de Viamão. Aconteceu, na verdade, a partir de uma restrição que foi imposta pelo Ministério Público, porque, indevido a eles, criaram uma área de proteção que pegava mais da metade do assentamento. A criação dessa área de proteção acerrou os conflitos existentes entre a produção convencional e a produção agroecológica. E aí, o INCRA foi submetido a um termo de ajuste de conduta pelo Ministério Público, que limitou o uso da água e o perímetro irrigado. Então, para eles conseguirem a outorra e a licença ambiental para a produção, a produção ficou vinculada à matriz agroecológica. Então, eles podiam ter a água para produzir agroecologicamente. E o que eles conseguiram foi um arranjo muito inovador, onde a Associação de Moradores do Assentamento foi estabelecida como a concessionária oficial pelo INCRA para fazer a gestão da água. Então, eles têm essa instância, que é o Instituto de Irrigação, que tem um conselho de migrante, de irrigantes, e o conselho de irrigantes faz o planejamento anual da saca. Então, o que eles fazem? Todo agricultor que tem interesse em produzir naquela saca o arroz, manda uma proposta, ele abre uma chamada pública junto com o INCRA, manda uma proposta com o seu plano de manejo, e naquela safra, o MST fica responsável, a associação fica responsável por fornecer a água, fazer todo o sistema de irrigação e drenagem para os produtores daquela safra. Então, eles são responsáveis pela manutenção e a limpeza dos sistemas de canais, pelo bombeamento da água, por todo o aparato tecnológico de gestão da água, que é bastante complexo, e no final da safra, os custos de gestão desse aparato tecnológico são divididos entre os produtores e eles pagam pelo uso da água com sacas de arroz. Então, é uma espécie também de financiamento da produção, eles não cobram água muito, eles pagam depois com a saca de arroz já colhida. Então, é uma outra forma de gestão, como um contraponto, se a gente for pensar de vênios de concessionários que tratam a água como uma lógica de mercadoria, essa associação faz uma gestão comunitária dos recursos hídricos, e o que eles perceberam foi que onde eles tinham o controle da água, eles conseguiram, isso foi determinante para disputar politicamente o modelo produtivo. Então, onde eles controlavam a água, coordenavam a água, eles conseguiram expandir a produção do arroz ecológico, frente ao arroz convencional. E aí, o que eles fizeram foi expandir esse modelo do Distrito de Ligação, oficializado junto ao INCRA, para outros assentamentos. Então, o Distrito de Ligação, ele tem todas essas infraestruturas que aparecem aí nas fotos, tem uma subestação, uma rede elétrica, transformadores, fadas de comando, bombas flutuantes de alta potência, retroescavadeiros, escavadeiros de álcool, e tudo isso foi financiado através de uma política estadual, que depois eu vou falar qual. Mas cada Distrito de Ligação teve um custo de aproximadamente um milhão de reais, não teria sido possível sem o acesso ao fundo público aqui. Mas é um arranjo bem inovador. Aí eu tinha feito toda a sistematização aqui do Grupo Gestor das Hortas também, mas para entrar na discussão das políticas, eu acho que vou centrar em só mostrar quais são as principais diferenças entre o Grupo Gestor dos Frescos e o Grupo Gestor do Arroz. Então, o que a gente tem é que a consolidação do Grupo Gestor do Arroz, a partir de 2010, e a consolidação da Cotap, permitiu eles aumentarem o número de sócios assentados e expandirem esse assessoramento que eles fazem para outras atividades produtivas. Então, a produção de frescos, ela já estava dada, mesmo antes do arroz, de forma agroecológica para alto consumo, muito protagonizada pelas mulheres, isso tudo a ver com o trabalho reprodutivo das mulheres e com a agroecologia. Então, essa já era uma frente que tinha, mas ela não era organizada no Grupo Gestor. E aí, a partir de 2010, eles ampliam essa ferramenta do Grupo Gestor também para as hortas. Então, uma diferença importante do Grupo Gestor do Arroz é que o processo não é coletivizado desde o início. O arroz tem várias especificidades, ele está em uma grande área alagada, que o lote não é individualizado, e o arroz também demanda maquinários de grande porte desde o momento mais iniciado. Então, o arroz, por algumas especificidades, acabou obrigando a coletivização do processo desde o início. Nas hortas, não. O lote seco está logo próximo à casa, num lote que é individualizado, então, ele não é uma produção coletiva desde o início. Mas o Grupo Gestor das Hortas também se organiza em grupos produtivos, principalmente focado na certificação participativa. Então, todo o Grupo Gestor das Hortas é certificado através dessa forma de certificação, em que o selo do orgânico é adquirido a partir de uma relação de confiança, em que são feitas visitas de pares e visitas cruzadas, em que um grupo é responsável por verificar a produção dos outros e elaborar esses planos de manejo coletivamente. E uma parte da comercialização, no caso do Grupo Gestor das Hortas, também é individual. Então, cada família faz o seu transporte para a feira, faz a sua entrega de cestas, e aí só nos mercados institucionais é que a cooperativa comercializa coletivamente. Mas esse grupo tem outros aspectos muito importantes, no que diz respeito às interações com a amplicidade, e também às possibilidades de transformação social. É um grupo que tem a maior participação de mulheres nos espaços decisórios da COTAP, isso está muito ligado ao protagonismo das mulheres na agroecologia, no trabalho reprodutivo, na produção de alimentos para o autoconsumo das famílias, mas esse Grupo Gestor faz um enfrentamento muito importante em todas as relações patriarcais e hierárquicas que se reproduzem nas famílias, nos assentamentos e no interior das cooperativas também, em todas as estruturas organizativas. Então, é um grupo que pauta esse tema e isso é muito importante para a estrutura da MST, eles reconhecem isso, esse grupo está vinculado a todas essas pautas dentro dos grupos sociais e dos setores do movimento. É o único grupo gestor também que os produtores estão presentes na cidade, onde tem essa relação direta entre os assentados e os consumidores. E também isso provoca uma relação mais próxima com o movimento agroecológico como um todo, que está na cidade, que está nas feiras. Então, é um grupo que está na luta pela apropriação dos espaços públicos, contra a privatização dos espaços, das praças na cidade, onde acontecem as feiras. É o grupo que mais tem proximidade no debate com a sociedade civil sobre a importância dos alimentos saudáveis, agroecológicos, sobre a reforma agrária popular. Então, estar na cidade amplia esse processo de aprendizagens e trocas e isso depois volta para os assentamentos e interfere na estrutura interna do movimento. Então, é um grupo que tem um papel fundamental na organização das experiências do arroz também. E aí, esse mapa aqui é só para mostrar que dos 24, dos 22 grupos, porque no grupo gestor das hortens são 104 famílias organizadas, e dos 22 grupos, 19 estão localizados em um raio de até 35 quilômetros das feiras. Isso seria impensável, por exemplo, em outras metrópoles no Brasil. Então, essa distância curta é muito relevante para a possibilidade de existência dessas experiências. A gente não tem, por exemplo, no Rio de Janeiro nenhum assentamento, numa inserção urbana tão próxima, assim, dos centros onde acontecem as feiras, por exemplo. Então, não é à toa que eles conseguem comercializar em 48 feiras. Aqui são algumas práticas também, do grupo gestor das hortens, as infraestruturas produzidas. São várias técnicas desenvolvidas coletivamente, de cobertura do solo, de estufas compartilhadas, biofertilizantes, de incorporar os resíduos de alimentos na produção. Então, essas tecnologias sociais, de produção e reprodução, elas vão redefinindo os parâmetros de bem-estar urbano e os parâmetros para o atendimento das necessidades sociais. Então, um pouco nesse sentido. E aí, para ir agora só para as políticas, a minha ideia é mostrar aqui como que, então, as políticas possibilitaram a formação dessas experiências e também vários desafios, também colocadas pelas mesmas políticas. Então, no âmbito das políticas federais, tem dois programas que foram fundamentais, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e o Programa de Aquisição de Alimentos. O Programa de Aquisição de Alimentos é o que faz as compras públicas, para as instituições públicas, para a formação de estoque, e também fazia várias doações a organizações urbanas, através de ações do antigo Ministério de Desenvolvimento Social, o Combate à Fome. Então, são os programas que estabelecem, na verdade, essa ponte, campo-cidade, que garantem o acesso aos alimentos da agricultura familiar pelos trabalhadores urbanos. E o acesso a esses dois programas foi a principal estratégia da MST, a partir de 2009, para organizar a sua produção. Porque esses programas, na verdade, eles garantiam uma demanda para o exporamento do que é produzido. Então, eu destaquei aqui a fala de um dos dirigentes, que eu entrevistei em julho, ano passado, e ele fala o seguinte, as famílias assentadas passavam a produzir na medida em que elas sabiam para quem elas iriam vender, a que preço elas venderiam, e como elas poderiam tirar a produção do seu lote. Então, o fator principal que colocava os agricultores a produzir, não era o crédito agrícola. O crédito não organizava a produção, porque quem organizava era o mercado. Mas o mercado institucional, através do PAA e do PNAE, colocou as famílias assentadas a produzir, ao garantir a venda da produção, o preço remunerador e a capacidade organizativa para deslocar a produção dos seus lotes para os mercados institucionais. Então, apesar de ser considerada uma política de comercialização, eles colocam como sendo uma política de organização da produção. inserir as famílias na produção, que depois elas passam a acessar também outros mercados, mas é o primeiro passo para organizar a produção inicialmente. Por outro lado, eles destacaram também a dependência dos mercados institucionais. Então, entre 2010 e 2015, o PAA e o PNAE representaram 90% do faturamento da Cotac. Quase todo o escoamento era feito pelos programas públicos. E as modalidades do PAA, que foram acessadas pela Cotac, eram executadas através da Companhia Nacional de Abastecimento, que garantia, na verdade, um adiantamento da compra. Então, eles conseguiam garantir a compra da produção antes da safra. E isso permitiu que esse planejamento antecipado da operação foi o que garantiu, na visão dos dirigentes que eu entrevistei, a organização da produção. Aí, a partir de 2013 e 2016, tem uma alteração no cenário político-econômico, que já é pré-impeachment da Dilma, e já houve uma redução importante dos investimentos e extinção de algumas modalidades do PAA, com uma grande burocratização do acesso. E depois, no ciclo recente, de 2019 a 2022, a gente teve o total desmanche das políticas de segurança alimentar e nutricionário, com extinção do Conselho de Segurança Alimentar, as compras via Conab, tem vários relatos de que não estavam atendendo os critérios de 30% de obrigatoriedade de comprar da agricultura familiar, privilégios assentados da reforma agrária, os qualos tradicionais e tudo mais. Então, não é à toa que a gente está nesse cenário de 60% da população brasileira com algum nível de insegurança alimentar, sendo que 30% insegurança alimentar grave e moderada. Fome. Aí, esses gráficos são só para mostrar como que coincide o período de maiores investimentos no PAA e no PNAE com a expansão da produção do arroz e a organização das famílias. Então, no gráfico, na parte de cima, a gente tem os recursos injetados no PNAE entre 2004 e 2022. Em 2009, é um ponto importante de inflexão, porque foi a lei que obrigou a 30% das compras da alimentação escolar serem feitas da agricultura familiar. E no gráfico azul do lado direito, são os investimentos no PAA executados pela Companhia Nacional de Abastecimento. Então, em 2012, a gente tem o auge das compras pelo PAA. Em 2013, com a mudança nas modalidades de acesso, teve uma redução muito brusca já e, a partir de 2019, foi desmonte total. Em 2020, sobe por causa do orçamento da pandemia, mas grande parte desses recursos não foram empenhados ou foram colocados dentro da agenda do orçamento secreto. Então, embaixo, a gente tem a quantidade de arroz produzido e o número de famílias envolvidas na produção. Então, a gente vê que, a partir de 2010, dá um salto, tanto na quantidade de produção de arroz, quanto no número de famílias envolvidas. E, no ciclo mais recente, tem uma desmobilização muito importante, que a gente tiveram que enfrentar, com a redução total das compras públicas. E isso desmobilizou o avanço do agronegócio e vários outros fatores que também estão relacionados a esses números aqui, mas representando 90% do faturamento, é muito considerável. E, aí, também foi um impacto muito importante a redução das compras públicas no grupo gestor das hortas e das frutas. Em 2012, eram 450 famílias no grupo gestor das hortas e passou para 104 famílias em 2022, então reduziu a menos de um quarto. Entre 2012 e 2015, 3.500 famílias recebiam os alimentos ecológicos produzidos nos assentamentos do MST, que eram entregues pela COTAP, pela modalidade de doação simultânea, ou seja, a COTAP entregava diretamente às organizações de assistência social e a compra era executada pela Companhia Nacional de Abastecimento. Então, o que aconteceu é que na região metropolitana eram 20 mil famílias que eram atendidas dentro desse programa e, aí, nesse período se constituiu o Fórum Fome Zero de Porto Alegre, que eram 52 núcleos espalhados na cidade, nas periferias dos municípios metropolitanos, que faziam essa articulação entre as cooperativas de produção e as entidades beneficiárias. Esses núcleos faziam a gestão e o repasse dos alimentos para as famílias. Então, eram diferentes organizações que recebiam esses alimentos, associações de moradores, clubes de mães, cozinhas comunitárias. Então, esse espaço do Fórum foi um espaço muito rico de articulações entre os movimentos urbanos e rurais, inclusive propondo políticas de interação com a cidade, digamos assim. E a experiência do Fórum, que já foi sistematizada em alguns trabalhos, ela aponta para vários desafios que eram impostos pela materialidade da cidade, digamos assim, pela forma como a cidade capitalista estrutura a circulação de mercadorias, a infraestrutura. Então, essa experiência, ela ajuda muito a pensar políticas para essa interação com o campo-cidade, já nos desafios e nos atos que a gente já conhece. E aí, no campo das políticas estaduais, teve um programa que foi fundamental para a estruturação das cooperativas, que é esse programa de sustentabilidade dos assentamentos da reforma agrária. Esse programa foi uma articulação do MST a partir de uma reorientação de estratégia política que eles têm a partir de 2009, que eles esvaziam um pouco a frente de luta para novos assentamentos e passam a apostar na produção de matriz agroecológica e a organização da produção dos assentamentos. Isso fez com que eles mudassem também a estratégia de luta por políticas. E aí, com o governo Tarso Genro, do PT, em 2012, eles conseguiram emplacar esse programa com o fundo do BNDES, o fundo social do BNDES, e as linhas prioritárias, as diretrizes desse programa, foram exatamente as linhas prioritárias de trabalho estabelecidas pelo MST Nacional em 2009. Então, o governo do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, submete essa proposta para o BNDES, e aí tem um arranjo que também é um arranjo político bastante inovador, com o MST protagonizando o conselho que fazia a gestão do fundo que foi criado para atender esse programa de sustentabilidade dos assentamentos. Então, o MST, através da sua figura jurídica da COCEARGS, ele era membro do conselho que fazia a gestão do fundo, e a COCEARGS que definia quais eram os projetos que seriam avaliados pelo comitê técnico. Então, esse fundo era composto por uma parte de recursos do BNDES, e metade dos recursos vindo do estado do Rio Grande do Sul, e todo o recurso do BNDES era fundo perdido, e o recurso do estado era 80% de subsídio quando a amortização era feita em dia. Então, ao todo, foram 60 milhões de reais colocados em 110 projetos, com 90% de subsídio, e os recursos eram executados pelo Badesu, pelo Banco Estadual, e o banco não interferia na seleção das propostas. Então, isso também é bem raro. E aí, com isso, eles conseguiram financiar uma série de insumos primários, adubação orgânica, mas principalmente máquinas e equipamentos agrícolas. Eles criaram um departamento interno na COTAP de veículos e grandes máquinas. Financiaram todas as agroindústrias e todo o aparato tecnológico dos distritos de irrigação. Nesses 60 milhões, 21 milhões foram repassados para a COTAP. Então, a COTAP assumiu 21 milhões de financiamento dentro desse programa entre 2012 e 2014, que foi estratégico para fortalecer as cooperativas também no acesso aos mercados institucionais. Então, essa combinação das políticas estaduais com a política federal de mercado institucional, de compras públicas, ampliou muito essa experiência. E ampliou a capacidade produtiva de beneficiamento, logística, distribuição. E aí, com isso, eles conseguiram acessar mais ainda os mercados institucionais. E aí, na política urbana, eu trouxe só um exemplo para mostrar como que os conflitos estão postos, assim, nesse contexto metropolitano. Então, esse é o município de Eldorado do Sul, que é logo ao lado de Porto Alegre. Porto Alegre está nessa bolinha vermelha. É do outro lado do Guaíba, que tem uma distância de 11 quilômetros. Então, na última revisão do plano diretor, o município de Eldorado do Sul incluiu toda essa linha laranja aqui como área urbana. Então, a gente tem essa grande tendência de extinção das áreas rurais e estabelecer uma área que pega três assentamentos do MST como zona de urbanização prioritária, que as diretrizes do planejamento são de adensamento e parcelamento do solo como área prioritária. Então, é uma loucura. Além disso, essas zonas de urbanização prioritária proíbe atividades rurais e ações que representam incômodo à vizinhança, tais como criação de aves, abatedores, processamento industrial, criação de abelhas, que é fundamental para a polinização, criação de galinhas, manter soltos quaisquer animais. Então, uma série de atividades que são fundamentais para a produção e reprodução dos assentamentos foram proibidas dentro desse novo plano diretor. Eles colocam lá uma notinha de lado a pé falando que o caso dos assentamentos vai ser analisado individualmente, mas que a princípio todas essas atividades passam a ser proibidas. Então, aqui é só para mostrar como que está dado isso aqui nesse território. Então, a gente tem, como eu falei, no âmbito da política urbana, o avanço das áreas de urbanização prioritária, que garantiu também o avanço do imobiliário. Então, esses são os condomínios que estão sendo produzidos ao lado do assentamento, bem de cara para o lago do Guariba, na área de proteção ambiental. Além disso, nos últimos quatro anos tiveram mais de cinco episódios de pulverização aérea e de agrotóxico em cima dos assentamentos, em cima da área de produção orgânica. Então, quase uma guerra química, o Lago Negócio mandou um avião, jogando agrotóxico em cima das áreas de plantação orgânica. Tem o avanço da extração mineral, dentro de várias tentativas de arrendar terras ilegalmente para a extração ilegal de minerais. A monocultura de soja e do arroz também avançando nos assentamentos, quando eles perdem o acesso aos mercados institucionais, parte das famílias se desmobilizam nessa produção. Alguns entram para o agronegócio, já com pacote de veneno, com a compra garantida também. Vários experimentaram entrar para o agronegócio e depois voltaram para as cooperativas. Então, cada vez que isso vai se tornando mais conflitoso, eles vão perdendo território mesmo dentro do assentamento. Então, tudo isso está posto aqui, se sobrepõe aqui nesse contexto. E aí, o que a gente está vendo aqui é, na verdade, uma expansão das dinâmicas urbanas para além do que a gente chama de cidade, para o tecido urbano estendido. Então, a produção humana na cultura de soja não tem nada de ruralidade. Ela é, na verdade, uma lógica industrial aplicada na produção de alimentos. Então, o urbano aqui é entendido como produto desse conflito, o conflito entre diferentes modos de vida, interesses de classe. E a gente não pode entender o desenvolvimento da cidade hoje sem olhar para essas dinâmicas que estão postas no campo e também não pode pensar as lutas de forma dissociada. Então, a teoria crítica urbana hoje fala disso, de um reenquadramento da questão urbana, ampliando a própria noção de direito à cidade para além do que chama cidade, pensando o direito ao urbano como um todo. Mas a ideia aqui é que essa resistência que se dá localmente no assentamento, ela está conectada, na verdade, a vários outros espaços de agroecologia, agricultura na cidade e outros campos. E isso vai conformando redes multiterritoriais e transescalares de enfrentamento da forma de produção do espaço hegemônica, a forma hegemônica de produção do espaço. Então, eles são articulados de uma rede que luta contra a pulverização aérea de agrotóxico, conseguiram estabelecer um perímetro que é proibido, ao princípio, jogar agrotóxico de avião. Esse perímetro compreende os assentamentos e todas as cidades de Porto Alegre, parte dos municípios, então também as áreas urbanas. Estão lutando por defender zonas agrícolas no zoneamento, por acesso à terra que seja próxima e garanta a possibilidade de circuitos curtos, de produção e consumo. Estão lutando pela preservação dos corpos hídricos, que estão diretamente ligadas à qualidade da água que é consumida na cidade. Então, pensar essas lutas de forma vinculada. E aqui são só umas imagens para terminar, para mostrar os espaços que o MST está se articulando na cidade. Então, a reforma agrária popular na cidade, para eles é pensada, para além da comercialização, tendo como princípio uma aliança de classe pela soberania alimentar no campo da cidade. Então, o MST distribuiu agora já quase mil toneladas de alimentos doados, desde 2020, em várias cozinhas comunitárias. Essa é uma cozinha numa ocupação do MTST em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. Então, estabelece várias parcerias com movimentos urbanos de luta pela moradia e outros movimentos sociais e urbanos. Aqui é um pouco do mapeamento que eu estou fazendo de cozinhas comunitárias, que eles dão alimentos para as cozinhas. Então, o que a Contapo faz? Eles compram os alimentos frescos dos produtores do grupo gestor das hortas e distribuem para as cozinhas através de editais, outros recursos de doação, recursos internacionais e tudo mais. todas as outras formas de financiamento que eles conseguiram acessar frente a esse desmonte total de políticas nos últimos quatro anos. Além disso, eles têm a estratégia da rede Armazém do Campo, que é uma loja, um espaço de divulgação, muito mais do que é uma loja, na verdade é um espaço de diálogo com a sociedade, de incidência política, de divulgação do projeto da Reforma Agrária Popular. Então, eles têm lojas em todas as grandes cidades do Brasil, já o projeto tem 48 lojas no Brasil, e as feiras, que são grandes feiras em áreas muito centrais. Lá no Rio de Janeiro, na Larga Carioca, por exemplo, todo ano tem a feira Cicero Guedes, também é um espaço, uma estratégia de difusão do projeto da Reforma Agrária Popular. E aí as feiras, que são nos municípios de Porto Alegre e do entorno, eles têm uma concentração de população, e as feiras são um espaço também de luta pelas infraestruturas, pelos serviços e pela forma de produção dos serviços públicos. Então, falta uma coleta de resíduos e o que fazer com os resíduos e como incorporar os resíduos na produção. Foi um espaço de luta também por esse perímetro de limitar a corporização aérea de agrotóxico. É uma rede que defende, que se posiciona agora em Porto Alegre, em conta da privatização de várias áreas públicas, onde são realizadas as feiras, que lá agora temos a tendência de parceria público-privada, porto Alegre está no espaço público na cidade inteira. E aí, só para fechar, mesmo era uma agenda de políticas públicas, reunindo o acúmulo da experiência do Fórum Fome Zero de Porto Alegre com as propostas de políticas públicas que já foram feitas pelos movimentos populares, pensando na interação com a cidade, eu peguei alguns pontos que têm muito a ver com a materialidade da cidade para trazer aqui, pontos que integram essa agenda de luta desde o movimento agroecológico. Então, a questão do transporte público que garanta o encontro dos agricultores, as visitas de pares, as visitas cruzadas e os circuitos curtos de abastecimento, nas reuniões de grupo que eu acompanhei, o maior problema é como se colocou a movida até as reuniões. Então, não tem transporte que conecta as periferias, só tem centro periferia, grandes corredores de ônibus, assim que é pensada, o transporte na cidade. Há pontos de armazenamento, transporte com refrigeração, então tem vários relatos de o alimento chegar já mal conservado ou já podre depois que chega nas organizações urbanas. Pensar a frota de caminhões para fazer as entregas dos mercados institucionais, tecnologias digitais que fomentem esse cooperativismo de plataforma, a logística e a distribuição, a intercooperação, a conexão entre produtores e consumidores, que permita a rastreabilidade das entregas, que foi um outro gargalo dessa experiência do Fórum Fondo Zero. Pensar esses centros logísticos de recolhimento e distribuição em regiões estratégicas, essa é uma grande pauta. Fomentar a organização de cooperativas e de grupos consumidores na cidade, tem várias experiências interessantes em Porto Alegre, em cooperativas de consumo, que são importantíssimas para o escoamento, principalmente dos frescos. mercado popular de alimentos, acesso aos espaços públicos, pensar infraestrutura para as feiras, as feiras não têm ponto de água, ponto de luz, balança, tudo isso em Porto Alegre faz parte de uma luta histórica de grupos, de associações de bairros que lutaram para viabilizar as feiras, para ter acesso aos alimentos, qualidade, e pensar tudo isso de forma integrada, tendo como o Bando de Fundo o Território Metropolitano, a escala de integração e complementaridade dessas políticas para um sistema agroalimentar popular solidário. É isso, gente. Bora. Obrigada. Obrigada. Obrigada.